Música 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 Comecei a treinar com 18 anos em 2001 Mas comecei a treinar sem pretensão nenhuma Eu gostava de academia, gostava de treinar e eu queria ficar forte Mas o físico sempre respondeu bem, nunca tinha pensado em competir Inversei no esporte em 2013 Estreiei como campeão da Copa Bodybuilding lá no Rio Grande do Sul, isso em 2013 Já são 10 anos competindo, 10 anos me dedicando muito para esse esporte Em 2018 eu ganhei o Procard no Mister Olímpia O primeiro Mister Olímpia Brasil que teve na categoria acima de 102 quilos eu fui campeão Ganhei o meu primeiro Procard, na época eu não aceitei Eu não tinha condições de me manter numa carreira profissional Depois em 2021, no Mister Olímpia também Eu conquistei pela segunda vez o meu Procard, dessa vez eu aceitei E aí sim eu ingressei na carreira profissional Fiz uma preparação de 8 semanas Estreiei no Arnold Classic Brasil de 2022 Onde eu ganhei as prévias e fiquei em segundo nas finais Então, minha primeira competição, segundo lugar no profissional Oito semanas depois, o Moscow Contest Brasil foi minha segunda competição no profissional Aí eu já fui campeão, ganhei minha vaga para o Olímpia E em um ano como profissional eu já pisei nos palcos do Olímpia Meu próximo desafio, como ano passado bateu na trave Esse ano eu quero ir para levar É o Arnold Classic Brasil, no dia 16 de abril Meu próximo desafio está chegando Eu sou Vitor Boff e eu sou um Budgets E aí Tchau, tchau.